Com poucos materiais, é possível criar lindos vasos de concreto e decorar os ambientes com criatividade e com gosto. Com esta técnica do molde invertido, podemos fazer lindos vasos de concreto, decorar a sua casa, presentear amigas e até vender. Olha que charme! A pintura de concreto envelhecido. Ficaram lindos, né? E então, você pode viver e ganhar um dinheiro extra. Então, vamos lá ao passo a passo? Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Então, você precisa de potes dessas embalagens de plástico. Uma maior, que será o molde, e uma menor, que será o contramolde. Corte o círculo do tamanho e do diâmetro do contramolde. Enche o contramolde de areia molhada. E então, cole os círculos de papel. Usei um papel cartão, papel grosso, de capa de livro. E então, vamos lá ao passo a passo. Aguardei secar, enquanto preparei a massa. Com uma medida de cimento, duas medidas de areia fina. A metade da medida de água. Aí, no caso, usei dois quilos de cimento. Então, coloquei um litro de água. Mas, se você puder colocar menos água, melhor. Aí, acrescentei 4 ml de aditivo plastificante. O aditivo plastificante deixa a massa mais fluida. E o vasinho fica muito resistente. Não racha de jeito nenhum. E fica já impermeabilizado dentro do molde. Misture muito bem. Passei o óleo de cozinha no molde e contramolde, para não grudar. E então, é só colocar o contramolde virado, de boca para baixo. E coloque a massa de cimento, até preencher todo esse espaço lá. Dê batidinhas. E assim, você vai retirando todas as colhas. Não tem como errar, né? Muito fácil de fazer. Espere a massa firmar um pouquinho, que você já pode fazer os buraquinhos para a drenagem. Depois de 48 horas, você retira do molde. Não retire antes. Quanto mais tempo ficar no molde, melhor. Mas, já marque aí sua presença. Deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino, para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Se tiver um pouquinho de dificuldade para retirar do molde, coloque água quente, tá? Retirei toda a areia que estava no contramolde. E se houver dificuldade para retirar o contramolde, coloque água gelada. Mas a maioria sai com facilidade. Então, para retirar o molde, água quente. Para retirar o contramolde, água gelada. Porque o contramolde tem que retrair. Enquanto o molde, ele tem que dilatar. E então, para fazer a pintura envelhecida, não é necessário pintar. Não é necessário nada. Você não precisa impermeabilizar os vasos feitos com concreto. E adicionando um aditivo plastificante. Eu dissolvi tinta preta em água. Aí, eu usei tinta acrílica. E então, mergulhei o vaso nessa tinta, nessa água dentro do vídeo. Deixei algum tempo, onde eu queria as partes mais escuras. Aí, eu queria a base mais escura. Então, deixei mais tempo na tinta. Outro vaso. Mergulhei. Eu preferi jogar a tinta logo por cima do vaso. E então, deixei assim. Para que a parte superior do vaso fique mais escura. Resolvi experimentar se era possível fazer esta técnica. Mas antes, pintando o vaso. Não deu certo. Acabou em ter o vaso com tinta acrílica branca. Aguardei secar. Mas quando eu fui mergulhar na tinta, não absorve. Ah, que pena. Olha ali. Ficou apenas um risquinho de nada. Muito discreto. Não gostei do resultado. Então, resolvi pintar esta parte. De um tom de azul. Misturado com preto. Coloquei uma fita. Pode usar fita adesiva, tá? É porque eu não tinha fita adesiva no momento. Então, usei esta fita. Uma fita isolante preta. Mas não recomendo. Misturei a tinta azul com preta para obter este tom. E para fazer um detalhe dourado, então, matei também com a cinta. E pintei, então, uma lista dourada. Neste passo, eu resolvi marcar uma folha. Então, usei uma folha natural. E pintei com a tinta na cor cobre. E jantar a tinta na cor cobre. com o pincel dei uma puxadinha como se fosse o drago da folha e está pronto retirei a fita observe que eu colei a fita no copo pois eu posso reutilizá-la Esses pequenos detalhes é que valorizam o fácil E para finalizar passei a resina acrílica base de água a resina protege esta cultura dá um grilo especial o braço impermeabiliza Acredito que a gente tem que se mexer criar fazer vencer ser feliz voar O que realmente não dá é para ficar parado esperando a vida passar Vá luta sem olhar para trás e acredite que o melhor ainda está por vir Se você gostou deste vídeo compartilhe com seus amigos e nas redes sociais Ah e me siga também no Instagram Lá podemos ter um contato mais próximo Você pode enviar as suas artes inspiradas no canal Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo Assista também outros vídeos do canal Muito obrigada por assistir até o final Tchau